Olá, olá, boa noite, boa noite a todas e todos, vamos lá, deixa eu ver quem é que tá entrando aqui Tá, Sérgio Vaz, cadê tu? Cadê você? Tá conectando O meu travou aqui, filha Sérgio? Tô te ouvindo Peraí que travou aqui, peraí E aí, gente, o Sérgio Vaz tá entrando, poeta de São Paulo, da Cuperifa Uma figura que eu tenho um amor incrível Vocês vão conhecer uma figura extraordinária hoje Que tá tentando entrar aqui Se não der, Sérgio, sai e volta, sai e pede de novo E vocês viram que o Facebook hoje derrubou Várias páginas relacionadas ao O gabinete do ódio, né? E eu já oficiei ao ministro Alexandre Moraes Pra que ele veja de que maneira isso tá interligado com a questão lá das fake news Vamos ver, é um dia atrás do outro, né? Esse Mas já tem o pessoal do Mumubu aqui também, é bom É bom porque vocês não tem como assistir uma live do Carluxo, né? Porque ele não sabe falar Então vocês tem que assistir uma live da gente É bom, faz bem, faz bem Vamos lá, poeta Sérgio Vaz Aceitei de novo aqui, Sérgio Vamos ver se entra aí agora O pessoal do Mumubu é bem-vindo aí Aê! Aê! Beleza! Deixa eu tirar aqui pra te ver melhor E aí, queridão, amigo? Salve, guerreiro! Firmeza total? Como é que você tá? Na luta de sempre Naquela luta diária que você conhece muito bem E você? Isso, tô bem Tô trabalhando muito Tô isolado Mas tô Mas tô intenso aqui Tava agora na sessão do congresso E brigando É muita briga, muita coisa Mas é vida Eu tô te acompanhando Eu tô te acompanhando todo dia aí Sempre que eu posso te acompanho E aí, querido? Você tá em São Paulo? E como é que eu? Família, tá bem? Tá tudo bem Estamos aqui saindo só o necessário, né? Estou aqui protegido Ao lado da família aqui Reforçando as ideias Pra quando abrir as portas A gente sair com tudo Sair chutando as portas Cheio de gás Quando abrir a porteira Vamos que vamos Nossa, não vem? Deixa eu te falar Olha, gente Eu tô conversando com o Sérgio O Sérgio Vaz Pra mim é um dos maiores poetas brasileiros Ele não vai concordar Mas eu amo demais A poesia do Sérgio E o Sérgio Mais do que um poeta Ele tem um trabalho em São Paulo Na periferia de São Paulo Que é um negócio Que eu tenho uma admiração profunda Eu venho da periferia Eu nasci na periferia Nasci no morro Do Cruzeiro Eu venho da periferia de São Gonçalo E vim pro Fonseca Na zona norte de Niterói Um bairro de periferia Quando eu tinha três anos de idade E vivi ali até os 40 Então foi minha juventude inteira Na periferia E você sabe Talvez você não saiba disso, Sérgio A primeira manifestação O primeiro movimento Que eu participei na vida Foi o movimento cultural E comunitário do Fonseca Porque o bairro Que eu fui criado Quando eu era criança Tinha cinema Aí os cinemas fecharam Um virou mercado Outra igreja Não tem teatro Não tem biblioteca Não tinha nada O primeiro movimento Eu tinha 16 anos Que eu participei Foi porque não tinha espaço De cultura na periferia Isso tem muito a ver contigo, né? Isso tem muito a ver Com a tua luta E com as tuas coisas aí É a mesma coisa No início do ano 2000 A gente olhou Pra nossa quebrada E falou assim Meu, o único espaço público Que tem é o bar E a igreja evangélica Mas a gente é mais do bar Do que da igreja evangélica Nada contra, né? Mas é Nada contra Mas é E aí a gente começava A trocar uma ideia Sempre Como mudar as coisas Mas ficava só filosofando E não fazia nada Não praticava o discurso, né? A gente tava sempre falando Tem que mudar isso Tem que mudar aquilo Tem que mudar isso E não mudava E de repente O Marco Pesão Que é o cara que fundou O Saró da Copirifa comigo Falou Meu, vamos arrumar um lugar Aí um bar Que era um garajão Em Tabão da Serra Pra gente ouvir E falar poesia E assim começou Esse espaço Onde as pessoas chegavam E com poemas em punho E recitavam E começou a se espalhar Meu, tem um lugar aí Que você pode falar poesia E tal E a gente descobriu Que através da oralidade A gente podia chegar Na literatura Que as pessoas começaram A pegar os livros Através da oralidade Que faz todo sentido pra nós E aí começamos a desenvolver Falando em oralidade Antes de você falar da Copirifa Você é mineiro Eu nasci em Ladainha, Minas Gerais Norte de Minas Isso é maravilhoso Você nasceu numa cidade Chamada Ladainha Ladainha Não é óbvio demais E Ladainha E Ladainha Eu descobri com a minha equipe aqui Que do latim Vem de oração É Vem de oração Tem tudo a ver lá Que não deixa de ser Fazer poesia pra Deus É, é uma oração E a gente faz pra comunidade Não deixa de ser divino É, e aí Se espalhou essa ideia Essa coisa simples Porque O nosso espaço Pra praticar Poesia Sempre foi muito pouco As livrarias não apresentam Nossos livros As editoras não nos contratam E a gente descobriu A pólvora Que estava do nosso lado Então a gente ressignificou O bar Que já era um centro cultural A gente que não sabia disso Porque se você Veio do Fonseca O boteco Onde as pessoas Se reúnem depois Do trabalho Pra decidir O esgoto A água Onde os times de futebol Se encontram Depois dos jogos A gente não sabia disso A gente estava pensando Em dominar o mundo Começando por fora E a gente entendeu Que podia começar por dentro E foi começando por dentro Que a gente se tocou Que podia mudar as coisas Exatamente E aí a cooperia Foi do início dos anos 2000 Acho que é Outubro de 2001 2001 E aí vocês Fala Pode falar Não, não, fala Aí nós ocupamos o bar Aqui do Garajão Em Itabão da Serra E depois Nós fomos Depois de um ano Fomos para o bar Do Zé Batidão Que esse bar É onde eu passei Minha infância e adolescência Era o bar do meu pai Então, depois eu fui entender Por que eu trabalhava lá Porque eu precisava voltar lá E fazer com outras pessoas Essas coisas que a gente faz hoje E vocês reúnem muita gente Quando vocês Hoje a Cooperifa Consegue reunir Quer dizer, agora não por causa da pandemia Mas antes da pandemia Vocês conseguem reunir Uma quantidade enorme de pessoas Tem também o espaço do cinema Não tem? Do filme Nós criamos Criamos o cinema na Laje Que era Porque a gente queria Fazer cinema E não tinha cinema Aqui na região Criamos o Várzea Poética Que é uma parceria Que nós temos Com o time de Várzea Eles ganham jogos de camisa Mas tem que assistir o sarau Tem que ouvir poesia Então a gente foi fazendo ações Para que a gente pudesse Chegar nas pessoas Através da literatura Isso é maravilhoso Isso é sensacional E como é que foi Como é que é a reação Porque isso causou estranheza No início Na população que estava ali Como é que isso acontece Nessa população Que trabalha o dia inteiro Que chega Como é que é essa relação Da poesia Com a periferia Estou falando isso Porque a tendência É a gente achar Que a poesia É para uma elite E que a cultura É para uma elite Isso é muito enraizado Entre a gente Inclusive tem uma coisa Que eu não gosto É a ideia de achar Que o Estado Leva a cultura Para algum lugar Não A cultura está onde o povo está O Estado tem que levar Espaço de cultura O Estado tem que viabilizar Que as pessoas possam Produzir a sua cultura Porque há um desequilíbrio Muito grande Entre onde é que estão os teatros Onde é que estão os cinemas Onde é que estão as bibliotecas Isso é um desequilíbrio Que é o desequilíbrio De classe Geográfico Territorial Mas a cultura está lá Eu lembro da Carolina de Jesus O quarto do despejo Como é que a elite Da literatura brasileira Reagiu ao prêmio E reagiu à obra Da Carolina de Jesus Aquilo não era poesia Aquilo não era literatura A gente está falando Tanto de racismo Hoje em dia E acho que você pode Falar muito sobre isso A gente resgatando A Carolina de Jesus O tema do racismo Como é que foi Essa coisa da cultura Na periferia Como é que foi esse espaço Qual a dificuldade Quais as surpresas Bom, a literatura Na periferia Sempre houve Ninguém inventou a pólvora Só que como movimento Surge a literatura periférica A gente estava cansado De ver as nossas histórias Contadas por pessoas Que não nos conheciam Que nos tratavam Como exóticos Então a nossa literatura Começou a cortar Os atravessadores O caçador já contou demais A história Vamos contar a história Agora Os leões Agora vão contar As suas histórias E a gente começou A perceber Que as pessoas Começaram a se identificar Através dessas histórias Da poesia Eu me reconheço Nessa palavra Eu me reconheço Nessa literatura E quando você falou É diferente Então a nossa literatura Ela não é maior Nem melhor Ela é nossa Nos representa Então a gente A nossa literatura É como se fosse De um outro país Porque a gente Estava cansado Dessas coisas E começamos a escrever E reescrever A nossa história E através da literatura Nós fomos conhecendo Gente como Carolino Jesus Maria Firmino João Antônio Plínio Marcos E tantos outros E tanta gente Tanta gente maravilhosa E começamos a focar Na periferia E o mais importante De todo esse trabalho Era a formação De público Porque não adiantava Escrever Falando da periferia E tentar um mercado Na classe média A gente precisava Formar leitores Na periferia Porque não faria Nenhum sentido A gente escrever Para E sim com Então se a gente Escreve com a periferia É preciso que a gente Faça um trabalho De incentivo à leitura E à criação poética E foi assim Que a gente foi Aprendendo as coisas E como é que foi Essa criação de público Esse processo E como é que está hoje Antes da pandemia Claro Eu acho que O fundamental Para nós Marcelo Foi quando a gente Se tocou Que a gente não era melhor Do que ninguém Na comunidade Só porque lia um livro Só porque gostava De música Só porque gostava De teatro Então tem uma coisa De humildade aí A gente teve que Descer do pedestal E beijar os pés Da comunidade Então se a gente Quer que a comunidade Leia É ela que vai dizer Como ela quer Que a gente chegue Com a literatura Então a gente chegou Através da oralidade Eu faço a gentileza De falar Você faz a gentileza De ouvir E nessa troca De gentileza Nós introduzimos A literatura Então muita gente Chegou ao livro Ouvindo Através da gentileza Então a gente Trata a literatura Não como se ela Fosse sagrada Sagrado pra nós Não é quem escreve É quem lê E a ideia De dessacrar A literatura Sempre foi a nossa meta A literatura Não é coisa sagrada Coisa nenhuma Ela tem que comer Miudinho na mão Da molecada A gente sempre pensou Na literatura Como funk Como rap Como samba Que a gente pudesse Discutir Dostoiévski Numa mesa de bar Assim como Discutir Conceição Evaristo Caramelo de Jesus Jennifer Nascimento Elisandra E assim Sempre foi a nossa meta Popularizar a literatura Você sabe Que o Mário Quintana Tem um poema Que ele diz Que o pior analfabeto Que existe É o que sabe ler E não ler Não é? E esse tem muitos hoje É Você estava falando Eu lembrei do Bertolt Brecht Perguntas de um trabalhador Que lê Que ele vai Que é maravilhoso Que é maravilhoso Que ele vai falando Perguntas de um trabalhador Que lê No caso na história Quem é que A mulher da China Mas quem é que botou O tijolo Quem foi o cara Que botou o tijolo Quem é que construiu Quem é que E essa é a pergunta De um trabalhador Que lê Bertolt Brecht Eu acho que é isso Acho que a literatura Você sabe que eu Eu fiz um trabalho Durante muitos anos Aliás eu fiz uma live aqui Eu te avisei inclusive Com o Galo Que é uma das lideranças Você assistiu Uma das lideranças Dos entregadores Que fizeram um movimento Belíssimo De questionar A essa modernização Do trabalho Modernização da escravidão Não é do trabalho Moderno Essa escravidão O Partido Novo É que gosta Dessa porra Mas aí Mas aí é curioso Porque E ele falou Que uma das coisas Que mudou a vida dele Foi a cooperifa Ele disse Foi a cooperifa Ele foi levado lá E aí ele ouviu E aí ele chega no livro É o que você está dizendo Ele vai ouvir E aí ele chega no livro E aí a coisa E aí é isso É um cara hoje Que está mudando A realidade Está fazendo isso E esse é o poder Da literatura De levar a humanidade Levar a cidadania Porque muita gente No sarau O mais importante Não foi a quantidade De pessoas Que escreveram o livro E lançaram o livro lá Foi a quantidade De pessoas Que voltaram a estudar Que entraram na universidade Que entraram na faculdade Porque o sarau da cooperifa Como outros saraus Que se espalharam Pela periferia do Brasil Os islãs É um lugar onde ninguém ensina E todo mundo aprende Talvez seja um modelo de país Que nós precisamos Que é sonhar com as mãos Sonhar com as mãos A gente precisa praticar o discurso E a gente começou A praticar o discurso E falar Se a gente quer um modelo de país Vamos começar aqui Onde a gente mora Então vamos fazer um espaço Onde todas as pessoas Possam chegar E ser tratadas com dignidade Não importa de onde vem Da sua cor Da sua religião Do seu gênero Não importa O importante é que aqui Ela tem que saber É um lugar de dignidade Onde o ser humano Vai ser respeitado E ali as ideias Começaram a se conectar Umas às outras As pessoas em teatro Começaram a falar Com as pessoas de cinema As pessoas de cinema Começaram a falar Com os poetas Os poetas Falaram com os prosadores E aí se juntou A escola pública Que hoje É uma parceira Muito forte Que os professores E professoras Da rede pública Aqui da periferia de São Paulo Começou a colocar Nossos livros E nossos textos Na lousa E aí nós começamos A ir para as escolas Falar com os jovens Sobre a importância Da literatura Da literatura negra Da literatura periférica Da literatura feminina Dessa literatura Que nos representa Que nos dá moral Que nos dignifica E aí Essas pessoas começaram A falar Meu É isso que eu entendo Então o clássico Hoje para nós É o que a gente escreve E não é demérito Nenhuma literatura Não E nem tem que não ler Pode ler tudo Sim Tem que ler Tem que ler Tem que ler Tem que ler Então isso é da hora Cara É você imaginar Que você muda uma comunidade Nós estamos No Sarano Poperí Para estar em uma região Que fica No Jardim Ângela Chacra Santana Parque Santo Antônio Jardim São Luís Atrás tem o Capão Jardim Letícia É que em 1996 Foi eleito pela ONU O lugar mais violento Do mundo Exatamente Nesse lugar Se juntou-se muita gente Muitos projetos Muitos ONGs Muitos movimentos E começou a florescer A literatura A periferia Aquilo que eles não deram Nós transformamos Exatamente Então Foi muito importante Para nós Essa coisa de identidade De território Porque da onde eu venho A gente queria mudar Da periferia E a gente entendeu Que tinha que mudar A periferia A periferia A periferia Então essa é a transformação Que muita gente Está envolvida Eu estou aqui representando Ou falando com Muita gente Nesse momento É E sempre que eu encontro Uns meninos Mais novos Do que nós Que estão nesse movimento De comunicação Que já é uma outra geração Que não é a nossa Que já tem meninos De geração De comunicação De rádio De jornal De internet Nas favelas Nas periferias Que vocês chamam De quebradas Em São Paulo E eu sempre falo Respeita os antigos Respeita os antigos É bom É bom A luta não começou ontem Mas é muito bom Ver que ela se renova Ela se refaz E a gente vê hoje Uma juventude enorme Ressignificando a periferia E não querendo sair Da periferia Mas querendo mudar A periferia E muita gente Hoje bacana Fazendo coisa boa Pelo mundo inteiro Pelo Brasil inteiro Marcelo Essa geração Da juventude É maravilhosa Muito Pra se ter uma ideia Em 1983 Eu servi o exército Foi lá que eu descobri O que era metáfora Foi lá que eu descobri Que existia uma ditadura Eu morava E nem sabia Que existia uma ditadura Na época era militar Hoje é civil Mas eu nem sabia E essa geração Ela é muito mais inteligente Muito mais rápida Muito mais progressista Do que a minha geração A minha geração é da hora também Mais romântica Não é isso que eu quero dizer Mas essa juventude É maravilhosa Elas estão ocupando Viadutos Estão ocupando Boteco Estão ocupando Praça Estão ocupando Laje Os caras estão fazendo Cinema em cima da Laje Estão fazendo Cursinho Em cima de Laje A Uneafro Curso pré-vestibular A Uneafro O Douglas Aqui o Cursinho Butu No Jardim Angela Entre outros É uma geração maravilhosa Eu não sei ainda Como No olhar pra gente Como um país Porque Essa juventude Da periferia É urano enriquecido Tanto pode fazer A bomba Como pode Fazer a paz Então É gente hoje Que a gente não pode Desprezar Nesse projeto Chamado Brasil Você que é um cara Que é antenado Hoje ninguém mais Pode falar Em reconstruir Esse país Sem falar com a população negra Com os movimentos negros Com os movimentos culturais Da periferia Com a periferia Com a favela Então a gente pensa Nesse momento Que os movimentos culturais De periferia Estão prontos De igual Pra trocar ideia Com todo mundo Com a classe média Com a elite Vamos reconstruir Vamos Vamos reconstruir A alma desse país Vamos Estamos juntos Então hoje Hoje nós não precisamos Que ninguém lute Pela gente É lutar Com a gente Exatamente Então A periferia vive Um momento Você estava falando Esses dias com um cara Acho que foi ontem Sobre Primavera Árabe Pela democracia Ele falou sobre A Primavera Árabe E nós Já há algum tempo Estamos vivendo A Primavera Periférica Sabe O nosso cinema novo A nossa tropicália Sabe Tudo junto Tudo novo Tudo Sabe Com filósofos Filósofas Aliás Hoje Hoje é aniversário De Moraes Moreira Já que a gente Falou disso Não é? E aí Moraes Moreira Tem gente Moraes Moreira Faria hoje 73 Faria? Não Faz Faz Mas Moraes Moreira Vai fazer 73 74 75 Encantando Não é? É isso Da hora também Alguém que fez cordel Fez poesia Fez música Foi tão revolucionário Não passa Né? E esse dia também Aliás Vai pintando de novo Aqueles que atravagam O meu caminho Eles passarão Eu passarinho Né? E ontem fez 42 anos No movimento Negrificado MNU Queria mandar um Salvão Pro Milton Então mano É isso aí A gente tá Super engajado Tá super fortalecido Nesse momento Você falou do Estado A gente cresceu A sombra do Estado Necessita dele Mas às vezes Se ele não atrapalhar Já ajuda Porque A gente teve que reconstruir Não só lugares Pessoas Reconstruir pessoas É difícil Você sabe disso Reconstruir a dignidade Empoderamento Força Autoestima Porque as pessoas Nos dão ego E nos negam autoestima E a gente precisa ter autoestima E não ego Então nós estamos nessa luta Nós estamos nessa luta E não é simples Né? E não é simples Né, Sérgio? Eu acho que Não é simples Não Eu acho que não é O capitalismo fez isso com a gente O capitalismo diz Que a gente precisa de coisas Que a gente não precisa Né? E a gente vai ficando angustiado Vai ficando angustiado E vai matando a nossa liberdade Eu acho até que O que está acontecendo hoje São as pessoas infelizes Querendo acabar com a felicidade Das outras pessoas Né? Eu não sou mais feliz Então eu não quero que ninguém seja feliz Então eu acho que é por isso Que os adultos Perseguem as crianças E os adolescentes Por inveja Sabe? Por inveja Eu não posso mais Ter o meu primeiro amor Dar o meu primeiro beijo A minha primeira trans Então ninguém mais vai beijar Nesse país É, eu tenho dúvidas Se o presidente da república Algum dia já entendeu O valor desse beijo Mas enfim Pior que você está falando Você está falando uma coisa Que eu lembrei do Gilberto Gil Gilberto Gil foi ministro Aliás Lembrar que o Gilberto Gil Foi ministro da cultura Olhar para o que acontece hoje Dá vontade de sentar no meio-fim E chorar, né? Mas enfim É o mínimo, né? Que a gente pode fazer Gilberto Gil foi ministro da cultura E o Gilberto Gil na época Junto com o Juca Eles bolaram ponto de cultura Que tinha muito a ver com isso Que você está dizendo Muito a ver com isso Que era um espaço Uma cultura que já existe O Estado tem que levar a cultura Essa visão jesuítica Civilizatória Do salvar Não é isso Não é isso É claro que a gente quer biblioteca A gente quer cooperifa Vocês organizaram uma semana de arte Na periferia A gente quer recursos A gente quer um Estado Que promove essa possibilidade Mas ela está lá A cultura está lá Ela pulsa Ela vive Ela está intensa E a gente tem cobrado O Estado que faça sim Agora ele acontece Ela acontece Ela está ali Ela vai se reinventando Acho que isso é importante Marcelo Nós estávamos Agora com a pandemia Deu uma parada Mas antes Nós estávamos com a programação Que em agosto Tinha a feira literária Da Zona Sul A Feliz Em setembro Lembrar Lembrar para quem é do Rio de Janeiro Que a Zona Sul De São Paulo Não é a mesma coisa Que a Zona Sul De Rio de Janeiro É A gente estava com a Feliz Depois tinha a Mostra Cultural Da Periferia O Festival Percurso As Noites dos Tambores Certo Saraus Sabe Sarau da Brasa Sarau da Corrente Sarau do Binho Sarau da Coperifa Islã Nós estávamos Vivendo um momento Muito forte Do teatro negro Do teatro feminino Coletivo negro As Capulanas Meu A gente estava A gente estava vivendo um momento Mágico De arte Uma arte que Feita por nós Para nós E nesse momento A gente está se conectando Novamente Para quando abrir isso A gente voltar Novamente Com sangue nos olhos Com os pinhos cerrados E um sorriso no rosto E retomar Essa coisa Da cultura na periferia Então A gente está com o coração Em chamas Pronto para lutar E pronto para a guerra Porque nós vamos lutar Pelos nossos direitos Nós queremos um país melhor Aliás tem um poema seu Que fala Que a cabeça só borbulha Porque o coração Está em chamas É É necessário o coração Em chamas Para manter os sonhos Aquecidos Acendo a fogueira É isso É isso É um gênero Marcelo Um dia Um dia que você vier aqui Na quebrada Você me avisa Nós vamos dar um rolê Mágico Vou dar um rolê Mágico Um rolê mágico Você vai falar Caralho Que porra que é Quero rodar com você Você sabe que eu trabalhei Com educação Aliás o Paulo Freire Que era um poeta pedagogo Um poeta da pedagogia Ele dizia que O resumo da obra Do Paulo Freire Eu estudei muito O Paulo Freire Foi o teórico Mais importante Da minha vida Porque foi onde Eu aprendi De verdade O significado Da luta Da vida Eu aprendi muito Com o Paulo Freire E ele E vê ele ser atacado Por esse 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 Não sei nem Que adjetivo eu uso Desse ministro Enfim Deixa eu falar Vamos manter o nível Elevado Mas o O Paulo Freire Falava É preciso aprender A ler o mundo Isso tem Isso é de uma potência Sérgio Isso é de uma Isso é tão forte É preciso ler o mundo E eu trabalhei dentro Eu trabalhei com a educação popular Nas prisões Aqui no Rio de Janeiro Eu tinha 21 anos Quando eu comecei a trabalhar Com presídios Tem 53 Quando eu comecei a trabalhar Com presídios Com educação popular Método Paulo Freire Eu e vários jovens Na universidade Montamos um projeto De educação popular Numa prisão E como é que Como é que a vida ensina Os presos Todos Jovens Negros Pobres De baixíssima escolaridade Em regra Isso não mudou até hoje Aí nós fomos montar Um projeto de educação popular Dentro do cárcere Aí a gente Movido por sonhos Por esse coração aquecido Que tem na sua poesia Montar uma sala de aula Tudo doação Quadro Carteira Doação Livro Cada um deu o livro Montar uma biblioteca Dentro do preso Pegamos celas Transformamos em bibliotecas Botamos sala de aula Animadíssimos Vamos começar a escola Vamos Os presos não foram estudar Aí eu olhei e falei Ih, deu errado Deu ruim Deu ruim E aí foi a primeira lição A primeira lição Foi pra gente A gente tinha montado Aquilo tudo Mas a gente não montou Com eles Sim Eu não compara eles Sim E era eu com 21 anos Movido por aquilo Mais bonito Eu sabia que eu tava Mudando o mundo Só que eu tinha que mudar Eu tinha que mudar com Eu não tinha que mudar por E ali foi a primeira coisa Que eu aprendi Que solidariedade É diferente Aliás, aprendi depois isso Com o Leonardo Boff Leonardo Boff Diz assim pra mim uma vez Solidariedade É que você tem que ter no peito A caridade não Porque a caridade Ela é de cima pra baixo Ela é vertical E a solidariedade Ela é horizontal A solidariedade É um sentimento com A caridade É um sentimento para A gente tem que viver com É exatamente O que você tá dizendo Do que moveu A cooperativa É com E aí Nós sentamos com os presos Nós sentamos com eles E falamos o seguinte Ó Nós somos Estudantes A gente quer montar uma escola Aí cara Quando você fala escola Escola nunca significou nada Pra aquela rapaziada Que tá ali dentro da cárcere Porque se a escola Tivesse apresentado alguma coisa Eles não estavam ali Eles não queriam ir pra escola Porque eles nunca foram Foram de verdade Pra uma escola E aí você tinha que dizer Que aquela escola Era diferente E aí a gente Foi ganhando um Foi ganhando outro Foi ganhando outro Foi ganhando outro A gente começou a trabalhar Com o que eles sabiam E a escola Até hoje Eu tenho contato Com ex-detentos Daquela época Que foram fazer faculdade Que mudaram Que trabalharam Que saíram do crime Mas não perderam a rebeldia De olhar pro mundo Isso é muito É isso Na verdade É uma transformação De todo mundo Ô Marcelo Teve um lance Também que aconteceu Comigo Alguns anos atrás Pela ação educativa Que é uma ONG Aqui de São Paulo Eu fui fazer um trabalho Também na fundação Casa E eu lembro Que a primeira vez Que eu cheguei Todo pimposo O cara que veio Trazer poesia Aquela coisa toda Arrogância mais jovem E aí Os meninos sentados Eu perguntei Quem gosta de poesia aí? Aí ninguém levantou a mão Aí eu falei Caramba E agora? Aí eu falei Então tá bom Vou recitar um poema De um amigo meu E eu comecei a recitar Negodrama Do Racionais MC Só que Sem a letra Sem a música Daria um filme Uma negra Uma criança nos braços E a molecada Começou a falar junto comigo Daqui a pouco Estava todo mundo falando junto Ei São Paulo Terra Aí o moleque Falou Poeta Racionais é poesia Eu falei É Ah então nós gostamos Então aí Eu falei As pessoas gostam de poesia Só não sabem que gostam Então a nossa função É mostrar Para as pessoas Que elas gostam Só não sabem que gostam Então a nossa função Como artista Não é só a função Do glamour Da vaidade É também Mas a importância Da arte O músico Quando tá no palco Ele é um xamã Ele tem condições De fazer a plateia Entrar em transe E se a sua poesia Não toca ninguém Não toca no sagrado Do outro Ela não serve pra nada Serve pra vender chocolate Pra vender miojo A nossa poesia Ela tem que tocar No sagrado Que é o outro A outra pessoa Porque ainda Que ela não saiba O que está ouvindo O que está lendo Lá no íntimo dela Toca E aquilo é magnífico Isso é maravilhoso Você sabe que Eu tô citando muito Quintana aqui Porque ele vem Muito na minha cabeça Eu fiz uma oficina De poesia Com as poesias Do Mário Quintana Dentro da prisão Foi um negócio Porque a poesia Do Mário Quintana Ela é muito simples Ela é muito profunda E os presos Rapaz Teve um momento Na minha vida Que eu nunca esqueci Meu filho Tá com 29 anos Meu filho tinha meses Por isso que eu sei Que ficou na minha cabeça O tempo E aí A gente fez Um final de semana Pros familiares Dos presos Sobre cultura E aí os presos Tinham feito poesia Podiam fazer as poesias Que eles já tinham lido Ou deles Ia ter capoeira Ia ter música Ia ter teatro Tudo feito por eles Isso depois de um ano e meio De trabalho da escola E eles iam apresentar Para as famílias Serginho Isso teve uma importância Na vida desses caras Era a família Entrando ali Pela primeira vez Para olhar esses caras De outra maneira Rompia Rompia Com uma coisa Muito profunda Na relação deles Com a família O orgulho Que eles estavam De receber a família Naquele momento Porque aquele momento Era o momento Que eles iam entregar Alguma coisa para a família Eles não iam receber Eles não iam pedir Isso um preso me falou Eu estou preso O cara falou assim Para mim Eu estou preso Há 20 anos Professor Vai ser a primeira vez Que a minha mulher E meus filhos Vão vir para cá E eu vou dar Alguma coisa para eles Porque são sempre eles Que dão para mim O senhor não sabe O quanto isso é importante Olha isso E o que ele ia entregar Para a pessoa Era poesia Mas ele ia entregar Ia entregar um pedaço Grande dele Isso muda a vida Completamente Isso muda Para quem ainda acha Que é tortura Que é porrada É porque não sabe A força que tem A educação A cultura Na transformação O que você quer Você quer que aquele cara Pare de assaltar Você quer que aquele cara Pare de roubar Você quer que aquele cara Pare de traficar Pois é Muitos deles pararam Por conta disso E aí eu entrei Eu entrei no presídio Enfim Eu fui para casa Dormi De manhã E eles falaram Não A gente pediu Para ir para a tranca Mais tarde Que a gente vai preparar O presídio para de manhã E a gente vai sair Da tranca mais cedo Para preparar Eu falei Beleza Não tem muita coisa Para preparar Não pode deixar Rapaz Quando eu entrei A quadra A quadra do futebol Foi a primeira vez Que eles interditaram A quadra de futebol Em presídio Viram rebelião Eles pegaram a quadra E botaram o barbante Na quadra inteira E no barbante Um varal Com as poesias dos caras Você imagina Quando eu entrei na prisão E vi aquele varal Com as poesias deles E eles parados Apresentando a poesia Para as famílias Porra, Sérgio Isso é um negócio É muito revolucionário É muito transformador Esse negócio Agora você vê Nesse país Quantos poetas Não foram mortos Dessa forma Escritores Engenheiros Quando a gente fala De democracia É isso As pessoas não têm Acesso à democracia Esse dia Estava vendo um cara Falando A democracia Está ameaçada Porque ela é nova Não é porque ela é nova É porque ela é Para poucos Ela é para poucos Porque se todo mundo Estivesse vivendo Num país democrático Os caras não iam tomar De assalto Como estão tomando Não tiraria Os direitos trabalhadores Como estão tomando Ninguém aceitaria O genocídio Da população negra E periférica Do jeito que aceita Ninguém aceita A queima E nós somos os matáveis A periferia A favela Os negros e pobres Nós somos os matáveis Só que o Brasil Perde impotência Como você disse Dessa pessoa Que está na cadeia Por que ela não teve acesso A poesia Antes de ser preso Por que ela não teve acesso Ao livro Antes de ser condenado Então a gente sente Muito isso E agora Pensando nisso Nós criamos um projeto Com os professores E professoras Da rede pública De São Paulo Da periferia Que chama Poesia contra a violência Que é essa rede De escritores Poetas Filósofos Ir nas escolas Conversar com jovens Sobre literatura O quanto é importante E o quanto é belo Ler um livro Ler um livro Não é só importante O prazeroso O prazer da literatura Como a gente pode Caminhar para outros lugares Outros países Porque às vezes O cara Você conhece a favela O cara fica seis meses Sem descer um murro E no livro Você pode viajar Para vários lugares É fazer com que o jovem Pegue o livro Depois eles façam O que quiser Mas tem que chegar Na mão dele Essa é a nossa luta É a nossa guerra Que é através da cultura Você através da política O outro através da medicina O professor de educação Eu acho que os artistas Da periferia Os movimentos culturais Estão imbuídos De transformar a comunidade Através da cultura Sabe? A elite que fique com o Bach Com o Beethoven Está tudo certo, cara A gente vai levar os nossos Vai levar o Samba Vai levar o Rap Sabe? Exatamente Vai levar a Djamila Ribeiro Vai levar a Elisandra Souza Vai levar a Kim Skintet Saloma Salomão Alanda Rosa É o nosso povo É o povo que fala com a gente Você sabe que é tão difícil Às vezes É tão difícil Às vezes As pessoas entenderem Aliás Tem um poema seu Que eu adoro Que é A vida sabe o que eu quero E fica se fazendo de difícil Poema seu Mas tem uma coisa assim Eu fiz a lei do funk Junto com os funkeiros Eu só fiz Porque era eu o deputado E a lei Era a lei mais simples Que eu fiz na minha vida Uma das mais sérias Funk é a manifestação cultural O que a realidade já mostrava Mas eu precisei fazer essa lei Para que o Ministério Público Para que o Poder Público Olhasse para os caras Enquanto artistas Enquanto geradores de emprego Enquanto geradores de evento Enquanto manifestação cultural Que a periferia inteira canta Desculpa É isso Tem que ter manifestação Eu não estou discutindo O querer e o gostar É e tem uma coisa também Ô Marcelo E tem uma coisa também O que me incomoda no funk Não é o que eles cantam É como eles vivem Sim É Tem uma história maravilhosa Tem uma história maravilhosa Eu vou só contar essa Para quem está assistindo a gente aqui A quem já agradeço também Eu A gente não estava Porque assim Várias leis feitas Inviabilizando os bailes funk Ah, mas No baile funk Tem arma O problema não é o baile funk O problema é a arma A arma não devia estar ali Então vamos enfrentar O tráfico de armas Aí você tem arma no baile funk Você acaba com o funk Né Não Você tem que enfrentar O tráfico de armas Não é para ter arma Nem no funk Nem em lugar nenhum Né Se você tiver uma arma Alguém armado no samba Você vai acabar com o samba Não Você tem que saber Por que tem gente armada ali É muito óbvio Mas Vamos lá A gente às vezes Pode dizer o óbvio Só dizer uma frase Ela não é minha É do MC Leonardo Aí Aí do Rio Da Rocinha Você conhece Leonardo Afafunk Aí ele falou assim Um dia O cara falou É, mas o funk não educa Ele falou Mas o funk não é para educar O funk é o ritmo Se alguém tem que educar É o sertanejo Que é universitário É muito bom Muito bom É O MC Leonardo É o grande responsável Um dos grandes responsáveis Por essa lei Foi uma Guerreiro bom Guerreiro bom Muito Maravilhoso Um irmão querido E aí Tem uma coisa curiosa Que aí o MC Leonardo Comigo Ele falou Olha cara A gente precisa conversar Com as autoridades Porque porra A gente aprovou a lei E não estão cumprindo a lei A gente não consegue Aí eu falei MC O Leonardo Vamos comigo No chefe do Ministério Público Do Rio de Janeiro Que ele vai receber a gente Chama aí Não foi esse atual não Foi o anterior Vamos lá Que a gente vai conversar com ele E aí Essa cena É É É É muito ilustrativa Assim Aí chegou lá O MC Mais Quatro pessoas Tava o Tojão Não sei se sabe quem é o Tojão Da equipe Tojão Tava uma galera Aqui do Rio de Janeiro Vamos lá Aí na hora de entrar Um problema Tavam todos eles de boné E não podiam entrar de boné No prédio do Ministério Público Aí já era o primeiro Choque cultural Aí eu falei Rapaziada Vamos tirar o boné Aí a gente fala Pô mas a gente não tira o boné Eu falei Gente pelo amor de Deus O boné não é o mais importante Essa porra Vamos tirar o boné Vamos fazer a reunião Com o Ministério Público Foi o primeiro embate Na portaria Aí tiraram o boné Putos Subiram de mau humor Putos pra caralho Mas tiraram o boné Aí subimos Aí reunião Um mal estar O promotor Aquela sala Terno Gravata Rapaziada ali Aí os caras falando Ó o baile E uma má vontade Aí o cara falando É mas E o proibidão Aí ele falou O nome já diz A gente não tá aqui Agora Não é essa a questão A gente tá discutindo A gente tá discutindo A proibição de um ritmo A gente tá discutindo A inviabilidade de um baile Que tá cumprindo Todas as leis Etc tal Qual é o problema Né Aí enfim E aí conversa Conversa Aí daqui a pouco Então Vamos formar um grupo aqui Vou pegar um promotor Pra cuidar disso Pra fazer uma emenda Pra conseguir viabilizar Ok Vencemos Aí ele vai Chama um promotor E chega um promotor jovem Que não tinha assistido Nada da reunião Não tinha visto Nada da dificuldade Da reunião Aí quando ele chegou Aí ele falou Deputado Marcelo Freixo E aqui o pessoal do funk Aí ele falou Ah pessoal do funk Muito prazer Aí apertou a mão Eu senti Que ali tinha um garoto Que era simpático Ao contrário Que tava a reunião antes Aí eu falei Olha Nós vamos fazer aqui Uma 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 reunião Um grupo de trabalho Aqui E aí eu queria que você assumisse Isso o chefe do Ministério Público Falando dele Não, mó prazer Mó prazer Inclusive Aí o garoto vai Fala isso na reunião Na frente do procurador Inclusive Isso era final de ano Inclusive Semana passada Foi a festa de final de ano Do Ministério Público E a festa foi toda com funk O promotor Aí a gente olha Pra cara do procurador-geral E fala Ah procurador Então na festa Do Ministério Público Pode ter funk Onde não pode É na favela É o racismo E aí foi bom demais Eu sei que isso ajudou muito E a gente avançou E a outra foi a roda de rima A rapaziada do hip hop Que me procurou As rodas de rima Elas são proibidas No Rio de Janeiro Só por questão da periferia Porque é um bando de jovens Que reúne Não tem estrutura Não tem nada E bate a polícia Pedindo autorização Autorização por quê? Por que tem que autorizar A jovem a se reunir Pra fazer roda de rima Desde quando? E aí a gente aprovou uma lei Pra dizer que não precisa ter lei É mole E a gente conseguiu aprovar É Tem que mudar as estruturas Eu ia até te fazer Uma pergunta aqui Você tá me perguntando aqui Eu queria te perguntar Você conhece o Douglas Meu cheiro Sueli Carneiro Criaram a coalização Junto com vários movimentos negros E periféricos A coalização negra por direito Que criaram várias propostas Pra combater o racismo Na estrutura Sabe? Combater com E lançar um manifesto fundamental Agora É Esse manifesto Não há democracia Você não acha que hoje No país Independente Ah, vamos unir a esquerda A gente não precisava Unir um projeto De Brasil Que todas as pessoas Tivessem inseridas Dentro desse Porque assim Eu sou leigo De política Certo? Eu sou um cara Que eu não manjo Não, eu não manjo muito não Eu não manjo muito não Eu fico imaginando assim Você faz Você faz muito mais Do que você Imagina Aí Você não acha que falta Para o país Um projeto De país Quando eu digo isso Resgatar a alma De pátria Que a gente não tem Sabe? Resgatar a alma De nação Que a gente não tem Mas é um projeto Que inclui uma educação Pública de qualidade O combate ao desmatamento Mas uma coisa Não falada Uma coisa assim Que a sociedade Vai se reunir Aqui e agora Sabe? Todo mundo vai sentar Aqui e agora Os professores Vão dar pitaco Os trabalhadores Vão dar pitaco A favela vai dar pitaco É muita utopia Essa ideia? Eu acho que não Eu acho que não, Sérgio Eu acho que na verdade Eu tenho falado Muito sobre isso Tenho falado muito Muito sobre isso No lugar de ficar pensando Que líder Vai derrotar A Bolsonaro E eu posso citá-los Aqui numa boa Se é o Ciro Se é o Haddad Se é o Manoela Se é o Lula Se é o Dino Falo de quem gosta Inclusive No lugar de ficar buscando Que líder E ficar uma disputa Uma corrida Por isso O que a gente tem que fazer Fundamentalmente É qual é o projeto Sim Qual é o projeto Não que reúna As esquerdas partidárias Mas que reúna Um campo democrático Progressista Dos movimentos Dos partidos Das manifestações culturais É isso Qual é o projeto Qual é o nosso projeto Para a educação pública De qualidade Qual é o nosso projeto Para a escola Ter significado Qual é o nosso projeto Para o SUS Qual é o nosso projeto Para o SUS Agora Agora que o SUS Está salvando vida Qual é o nosso projeto De reforma agrária Qual é o nosso projeto Para a terra Qual é o nosso projeto Para emprego Então assim Não tem um monte De líderes bons Ótimo Vamos botar Todos os líderes A serviço De um projeto De alguma coisa Que na periferia A gente aprende Luta é coletiva Luta é genço Luta não é uma cabeça Na periferia A gente aprende isso Luta é coletiva Então assim Isso é A grande sabedoria Que a gente tem que ter De hoje Até 2022 Para em 2022 Um projeto de país Que faça sentido Para cada quebrada Para cada favela Para cada periferia Para cada movimento Faça sentido Para que as pessoas Possam sair Sair das suas bolhas Sair das suas casas Sair dos seus espaços De comodidade Para transformar Porque se não tiver isso A galera não sai É Eu falo isso Porque assim As pessoas ficam Chamando a gente Para lutar pela democracia Mas como é que vai Nos convencer Lutar pela democracia Se a democracia Não vai chegar até a gente Como é que vai Chamar a gente Para uma luta Tão inglória Que é lutar Para uma democracia Porque para nós Com a democracia Já é ruim Você imagina Sem democracia Então eu acho Que isso é muito importante Essa luta antirracista Ela tem que ser pauta De todos os partidos E uma coisa que eu falo Eu te conheço bem Não é do seu naipe Mas sim Às vezes a gente Está na periferia O cara fala assim A direita é populista Vem aqui na época da eleição Entrega cimento e tal Beleza Mas algumas pessoas Algumas pessoas da esquerda Também só aparecem na eleição E quer que você entenda Marx e Angel Marcuse Na hora Você entendeu? E fica dizendo Goela abaixo E aí eu fico pensando Esse processo Ele tem que ser um processo De país Onde as pessoas se reconheçam Na política Na educação Tem que doer em você Como dói em mim Você entendeu? Um jovem negro assassinado Tem que doer em todo mundo Em todas as pessoas Seja ela de esquerda De direita Eu acho que é Nesse ponto assim Que eu fico olhando E fico pensando O que será de nós Se a gente não se juntar? Porque a gente precisa se juntar Com os setores progressistas Você falou esses dias aí Tem gente da direita Que é da hora Que é republicano Que ainda entende Que a democracia Ainda é diáloga Dá pra dialogar E nós precisamos Colocar essas pautas Pra entrar de vez A pauta antirracista A luta contra o racismo Ela é primordial Você entendeu? A luta contra o genocídio Da população indígena Negra e periférica E se essas coisas não tem Não aproximam a gente E a periferia Está muito politizada Talvez não partidária E talvez não por culpa da gente Mas ela está super partidária E eu vou dizer uma coisa Pra você De arrogância Porque eu sou um cara Muito arrogante Eu acho que a periferia Nunca leu tanto na vida Como lê agora Eu também acho Sabe? As pessoas estão citando Nomes de escritoras Escritoras negras E periféricas Em todos os lugares Em todas as rodas Em todas as rodas de poesia Nas escolas públicas Menina de 12, 13 anos Na escola Com o Punho Cerrado Citando a Angela Deide Lélia Gonzalez Entre outras Pessoas maravilhosas Aí eu fico pensando Mano Nós estamos prontos Pra lutar Nós estamos com a cabeça boa Estamos cheios de gás Cheios de energia Cheios de conhecimento Você sabe que o Não é? As pessoas botam a camisa do Tchê E acham que isso basta O próprio Tchê Tem uma frase Que é maravilhosa Que ele fala Sentir profundamente Qualquer injustiça cometida Contra qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo É o sentimento De um revolucionário Que é isso A morte de um jovem Numa favela do Rio de Janeiro Não pode importar Só pra família Daquele jovem Isso tem que nos incomodar Muito profundamente Muito na raiz da gente Isso tem que ser inaceitável Pra sempre Pra todos Então acho que Quando o Mano Brown Fala do trabalho de base Não é fazer trabalho na base É se refazer na base Eu acho que é isso Que a gente precisa aprender É se refazer na base Se refazer nos lugares Do trabalho coletivo Onde ouvir É uma virtude Talvez maior do que falar É, que bom poder falar isso Pra você Você entende Porque às vezes Quando um sociólogo Antropólogo Fala da periferia Ele é estudioso Quando a gente fala A gente é rancoroso Né? Ah, esse é o rancoroso Né? O estudioso É o que tá certo Então eu acho que a gente Tá querendo Contar a nossa própria história Porque eu Na minha cabeça Eu não quero liderar exército Eu quero recrutar soldados Você entendeu? Assim Quanto mais mentes Na periferia A gente puder Meninos e meninas Fazer com que eles Se mantenham na escola Entrem na universidade Que tem acesso ao livro Ao cinema Pô, a gente tem cineastas A gente ouve falar De cineastas famosos A gente tem os nossos Famosos aqui também Gente tão importante Quanto Então nós estamos vivendo Numa periferia Como se fosse um outro país Como se falasse da gente Como se a gente fosse Um imigrante ilegal Eu acho que o Brasil Precisa entender isso O que nós queremos? Ser tratado como Brasileiros e brasileiros Ser tratado como seres humanos Então eu acho que a nossa arte Está falando isso A nossa arte Está clamando por isso Porque quando eu escrevo E outras pessoas escrevem Ela não está só lambendo A minha ferida Está lambendo as feridas Do Brasil O Brasil é cheio de feridas E nós precisamos Colocar metiolate nisso Irmão E você é um cara Irmão Que você tem a consciência Você precisa Se aprofundar nisso aí Que você é um cara Muito importante Irmão Sacar qual que é Uma liderança de sacar Andar junto De mão dada Perceber no olhar Porque às vezes As pessoas não entendem O nosso brado Ah eu vou lá Vou te dar um exemplo No sarão da Copenifa Há alguns anos Uma jornalista branca Esteve lá e falou assim Ah me chamou num canto Eu adorei isso aqui Vou ajudar a melhorar isso Aí eu falei Você quer ajudar? Ela falou Quero Então não vem mais Você percebe? Não consegue perceber Que aquilo foi Foi feito por muita gente Muito afeto Abraço Sonhos Porque a revolução Começa por nós mesmos E a gente começou A revolucionar A gente começou A se olhar no olho E se reconhecer no outro Porque a humanidade Para mim Quando você vê o sofrimento Eu falo assim Eu estou sofrendo também Eu estou sofrendo também Não pode ser de cima para baixo Não pode ser de cima para baixo Humanidade Para mim é isso A gente tem que ser reconhecido Como seres humanos É isso que a gente quer É essa a nossa luta E a gente nunca esteve tão pronto Para lutar Só que a gente quer lutar de igual Sabe isso? Lado a lado Ombro a ombro Bolinha no olho Sangue no zóio Punho cerrado Sorriso Arte É isso que eu queria falar para você Muito bom Serginho Muito bom A gente está quase uma hora aqui E a gente está vivendo um momento Muito duro Eu estava vendo hoje Quase 69 mil brasileiros mortos É um negócio muito forte E a gente tendo que lidar com isso Com as despedidas Com as dores Com o sofrimento Com a luta por democracia Mas é isso A gente também tem que se alimentar Dessa luta Não é dizer que tem lado bom Mas tem que se alimentar disso Você tem uma frase Que eu gosto muito Que é Quanto mais se vive Menos se morre É E você diz isso Quanto mais se vive Menos se morre E eu acho que a gente tem que entender Isso muito profundamente Quanto mais a gente vive Mas não é viver De contar os dias Não é Não é A vida passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pela vida só uma vez Como é o samba aqui do Rio de Janeiro Mas é viver muito intensamente Essa vida muito intensa Faz a gente morrer Chega de sobreviver, não é? É Chega de sobreviver É o Simas Que é uma figura muito bacana Aqui do Rio de Janeiro Que o Simas O Luiz Antônio Simas fala aqui Que a gente precisa mais do que resistir A gente precisa reexistir Então o Simas quando diz isso Acho que ele está dizendo muita coisa É isso E tem uma coisa também Nessa crise a gente olha e fala assim O povo pobre O povo negro O povo negro Já está acostumado com o sofrimento É só mais uma Só o vírus que veio ajudar Para matar a gente Mas é só mais uma luta Então nós temos experiência de luta Nós temos know-how de luta Temos know-how de sofrimento Para ensinar para algumas pessoas Como resistir Muito bom Então estamos juntos, irmão Obrigado, Sérgio Obrigado por ter me convidado Diz uma coisa Tem mais de 400 pessoas Sendo a gente Muito obrigado a quem assistiu Vou voltar lá para a sessão do congresso Diz uma coisa Quem quiser seguir Poeta Sérgio Vaz E quem quiser seguir Arroba Poeta SV Arroba Poeta SV No Instagram Arroba Poeta SV Sérgio Vaz Eu posso dar só um salve aqui? Posso dar um salve? Eu queria mandar um abraço Para as pessoas que Eu falo com muita gente Eu queria mandar um abraço Para a Rosi Dória Para a Lu Sousa Para o Cocão A voz Que acabou de lançar o livro dele Que é Para não dizer que não falei das ruas O Jairo A Mariana A Sônia Zé Batidão Dona Edith Zazá Queria dizer que está saindo um livro novo da Carmen Faustino Estado da Libido É um livro muito bom Leia a literatura periférica Leia a literatura feminina Leia a literatura feminina negra Leia a literatura negra Tamo junto Tamo na luta Tamo aqui na quebrada Um abraço Obrigado Obrigado Sérgio Dia 18 Eu vou estar numa live aqui Com a de Jamila Ribeiro Vamos nessa Ó que da hora Que da hora E quando você vier me avisa Que eu vou te levar Uma volta de sábado Deixa eu passar Deixa eu passar Essa porcaria que eu vou Nós fizemos Eu fui na periferia Foi de vocês na Rocinha Lembra disso? Na Rocinha E tava o Chico Alencar O Carlos Gianazzi O Chico Pinheiro também tava Chico Pinheiro tava lá Chico querido Chico Pinheiro Um beijo irmão Te amo Tamo junto Um abraço Tamo junto